Eu quero dedicá-lo ao povo do Rio Grande do Sul. A nossa evolução, ela não vai vir de repente, ela vem da luta, ela vem da persistência. Aqui do Alto dos Pirineus, no meu primeiro dia, caminhando, nós vamos ler aqui o episódio do dia de 365 dias de calma da mente. Nós vamos ler o dia 77, que ele fala, sua mudança acontece dia após dia. A evolução é o resultado da persistência consistente em direção à excelência, epiteto. Ou seja, quando a gente começa a perceber que a nossa evolução, ela não vai vir de repente, de um instante para o outro. A nossa evolução, ela vem da luta, ela vem da persistência. Então, dentro do estoicismo, a gente tem aqui as lentes, né? Vou pegar para vocês as sete lentes. A quinta lente é a coragem. Então, para você iniciar um ato, para você iniciar um movimento, para você iniciar qualquer coisa na sua vida, você precisa de coragem. Para você sair da cama e se exercitar, você precisa de coragem. Para você, às vezes, conhecer a pessoa que você ama num restaurante, vai se casar com ela, né? Quer dizer, você não ama ainda, mas pode vir a amar. Pode vir a ser sua esposa, seu marido. Você vai ter que ter coragem para ir lá e se apresentar, para você ligar para um cliente. Só que a coragem, ela te leva até você iniciar a ação. Depois que você iniciar a ação, não é mais sobre coragem. Depois que você iniciar a ação, é sobre resiliência, é sobre persistência. Então, como disse Confúcio, quando perguntado, se ele pudesse separar a vida em uma única palavra, ele disse que seria tolerância. E quando foi perguntado ao Epiteto, do outro lado do mundo, sobre o que era a vida, ele disse que a vida era sobre persistir e resistir. Então, a gente persiste a dor, persiste ao sofrimento, a gente persiste à luta, a gente persiste a todas as dificuldades que a vida nos trazem. E esse episódio aqui, eu quero dedicá-lo ao povo do Rio Grande do Sul, que está passando a maior tragédia que o Estado já teve, a maior tragédia por enchente, por inundação, pessoas que morreram, pessoas desaparecidas, pessoas, dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. E eu quero dedicar isso e pedir a todo brasileiro que escute esse vídeo, que ajude da forma que puder. Não quer doar para o governo porque não acha confiável, ok, mas existem inúmeras organizações privadas que estão fazendo um trabalho de ajuda. Busque alguma, pesquise, vai atrás, se empenhe. Se você estiver na região, puder ajudar de forma física, puder mandar alimentos, busque forma de ajudar. Não se esconda atrás de desculpas. Esse é o nosso momento de entender que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca, que a gente ajuda. Então, o Rio Grande do Sul está precisando. Você que está escutando esse vídeo, compartilhe com as pessoas, para que elas possam doar. E para você, gaúcho, que está passando um momento tão difícil da vida, eu queria dizer que, apesar, a gente sabe que parece que é inacabável, que é o fim, mas queria dizer que um dia isso vai passar. Um dia isso vai ter ficado para trás. Tudo é impermanente, tudo é passageiro. Então, é o momento de ter fé, de ter força, de ter coragem e superar. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, saiba que em algum momento isso vai ter passado. Saiba que isso já aconteceu outras vezes, em gerações anteriores às suas. Muita gente já passou por isso e superou. E você também vai superar. Então, eu quero desejar muito amor, muita fé, muita coragem para todo o povo. E peço a todos os brasileiros que puderem ajudar de alguma forma, que ajudem. Desejo muita abundância e paz, fé e força. Fiquem com Deus. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é o meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Nos meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.